Olá pessoal, Papo de TV no ar, tudo bem, Padinha? Tudo bem, olá pessoal, estamos aqui novamente, agora em versão stand-up. Maravilhoso, né gente? É bom que valoriza o look, né? É bom, é ótimo, dá pra dançar, a gente já tá ensaindo aqui uma coreografia. Tudo bem, pro próximo Papo de TV a gente traz uma nova coreografia, fechou? Fechado. Tudo bem, gente, olha só. Na onda de La La Land. Isso. A gente vai falar, inclusive, de Oscar, que tá diferente, esse ano a Globo promete algumas mudanças, que eu não sei se são tão boas, algumas não são muito boas não, né? Mas outras até que são legais. A Cristiane Pelagem vai assumir o lugar da Maria Beltrão, porque ela tá de licença, né, Padinha? Não vai ser pra sempre, eu acho, só dessa vez. É, não, ela vai tirar um meizinho de licença. Isso. Eu nem sei qual é a razão, mas ela avisou até que ia ficar um mês fora. Isso. Então, esse é o assunto de hoje. Vamos falar de Douglas Tagularo, que pode deixar a direção da Record, do jornalismo da Record, né? Do jornalismo da Record, é. Muito bem. Também do Gugu Liberato, que promete voltar diferente agora em março com o seu programa. Ah, o que mais? Deixa eu mudar aqui, muita coisa, gente. Calma, Padinha, me ajuda aqui com essa daqui. É, Netflix, que vai, anunciou agora a produção de uma nova série brasileira, gente, chamada Samanta. É uma série de comédia do Porchat, que com reprises não tá indo tão bem assim. O que mais tem aí, Peds? Ah, bom, temos a cantora Pitty, que está sendo testada para um Saia Justa, né? A gente tinha lá duas vagas no Saia Justa e uma delas tá em teste, a outra é Thaís Araújo, mas eu não vou contar mais agora, daqui a pouco eu falo. Isso. E tem aí a estreia do Pânico na Band, 2017. O Porchat tá em reprise, mas o Pânico na Band já voltou em versão inédita e a audiência foi a pior de todas as estreias, de todos os anos, de toda a carreira deles. Nossa, será que é tanto assim? Na Band. É, mas a RedeTV, eles tinham uma época muito melhor do que na Band também. Mas de qualquer forma... Ah, a Maju, a Maju também tá em pauta hoje aqui. Temos a Maju, que está também falando em teste, também está sendo pensada aí, testada para apresentar o jornal hoje. Muito bem. Acho uma ótima. Bom, vamos começar então, de fato? Vamos começar. Então vamos, agora eu consigo. Muito bem. Vamos falar do Douglas Tavolaro, Peds, que pode deixar a direção do jornalismo da Record, de acordo com o Flávio Rico. É, ele era vice-presidente, é isso, da... Ele era o chefe de departamento do jornalismo. Isso, é. E agora vai passar para o editor do jornal da Record, que é o Tiago Contreira. Quer dizer, não sabemos se vai passar, né, gente? Porque por enquanto não tem nada assim assinado. É, informações do Flávio sobre mudança. Eu digo que o Flávio é um verdadeiro RH, né? Ele sabe tudo sobre quem tá indo para tal lugar e tal. E tem aí uma intimidade com... Tem trânsito nessa seara. O Douglas nunca foi exatamente só um diretor de jornalismo. Quer dizer, ele já chegou a ser só um diretor de jornalismo, mas ele não vem sendo apenas isso há muito tempo. Ele é biógrafo do Edir Macedo, fez os livros do Edir. Ele sempre se coloca numa maneira, quando você vai entrevistá-lo, ele sabe muito além do jornalismo. É um cara que tá muito ali encrustado na alta direção mesmo. Então é de se esperar que ele assuma aí algum outro posto, né? E fique também nesse... supervisionando um pouco aí a Record de uma maneira geral. Ele é quase um diretor geral de bastidores, assim, não oficializado. Mas a palavra dele sempre teve muito peso dentro da Record, né? E caso isso aconteça de fato, Padi, o que pode mudar na grade da emissora, por exemplo? Acho que nada. Nada, você acha? Não, eu acho que é só uma questão... Eu vejo como uma maneira de... Olha, ele tem muitas funções pra abraçar e precisa de um cara mais no comando do dia-a-dia pra resolver um pouco mais dessa burocracia do jornalismo do dia-a-dia. Edição, pauta, enfim. Eu acho que ele vai estar de olho ali por cima, mas que significa só isso, assim. Não é uma mudança editorial. Não vejo dessa forma, né? Os donos continuam sendo os mesmos, né? Os interesses são os mesmos. Nada disso muda. Muito bem. Ainda na Record, o Gugu Liberato promete voltar diferente, Padi, agora em março. Agora fala em Gugu Liberato, eu sempre lembro do Tá No Ar, que tem mexido muito com ele. Total, total. E o Adnet sempre mita ele. Fica noite! É muito bom, né? Muito bom. Pois é, parece que ele vai voltar diferente porque algumas pesquisas estão divulgando aí o seguinte, Padi. Que os fãs do Gugu estão sentindo falta daquele Gugu da época do SBT, que interagia mais com as pessoas, que era mais gente do povo, sabe assim? Agora na Record ele está mais distante, parece, do público. É, mas é porque eu acho que tinha uma cara de domingo, né? Que não necessariamente se aplica a esse horário de fim de noite. Então eu penso que ele tenha tentado se colocar ali de uma outra forma. Quando ele mudou para a Record, ele ainda era esse Gugu que é que as pessoas conheciam do SBT. Agora ele fez o programa aos domingos e tal, depois deu um tempo, voltou nessa versão noturna. E nessa versão noturna existe aí uma questão de concorrência com o Ratinho. Então também tem um olho, um foco muito forte naquele estilo, em pautas, em histórias, né? Em grandes histórias de vida, em entrevistas polêmicas. Só as grandes audiências dele do ano passado são as entrevistas lá com Suzane. Então tem um foco na questão jornalística, né? Ele como entrevistador e muito externa, né? O programa tem muito externa. O programa do domingo era muito ele presente no palco, né? É verdade, é verdade. Então vamos ver se ele consegue fazer uma mescla disso, né? Acho que vai ser o ideal. Pois é, ele parece que ele quer mudar essa coisa da interação com o público e também a logo parece que vai mudar também para esse novo formato aí da Ao Vivo e que estreia em março, inclusive. No Tá No Ar eles fizeram na última edição o Google Liberato. Fomos procurar e tinha um... Daí tinha um cara que falava como ele, ele procurava Google Liberato. Aí ele procurava Marcelo Augusto no Google Liberato. Eram umas coisas muito divertidas e eles têm um... Mas que não são desrespeitosas, né? Então acho que vale a pena de ver. Bom, a exibição do Oscar na TV Globo desse ano vai ser diferente, Padir. Depois de 13 anos à frente do Oscar, a Maria Beltrão não vai estar nessa edição. Quem vai substituir é a Cristiane Pelagio. Adoro Maria Beltrão. Pois é. Mas a Cristiane Pelagio falou que vai ser bacana e tal, ela vai, adora cinema, adora... Na verdade é, ela tá pegando uma cilada, né? Nem vai ser culpa dela a princípio que fosse da Maria Beltrão porque a Globo não vai transmitir, não vai fazer a exibição do Oscar em transmissão ao vivo, vai ter carnaval nesse dia. E os patrocinadores do carnaval pesam mais do que os patrocinadores do Oscar. Ai, ai, ai. E é um evento que sabe pra eles ter uma importância muito grande, é carnaval do Rio, TV Globo. Então o que acontece? Não vai ter Oscar. A Globo vai exibir uma transmissão no dia seguinte, acho que eles vão estar acompanhando ao vivo, mas essa gravação só vai ao ar no dia seguinte, eles vão botar talvez alguns flashes ali, entrar a Sapucaí e o teatro lá de Los Angeles e as estrelas do tapete vermelho, enfim. Mas não vai ser uma transmissão ao vivo. É comum exibir um jogo de futebol no dia seguinte em que você já conhece o resultado. É muita água fria, né? E aí eu te pergunto, por que então fazer isso? Melhor não fazer, não? Eu não sei se eles não poderiam, eles não poderiam negociar, por exemplo, assim, vamos exibir na Globo News, porque aí na TV fechada já tem a exclusividade da TNT, né? Que a gente vai exibir. Então, eu nunca sei se é TNT ou Warner, que é o mesmo grupo, mas acho que é TNT. Então, eles não podem fazer essa proposta para a transmissão para os donos dos direitos. Ah, então nós não podemos, vamos exibir na Globo News, né? Porque já tem uma exclusividade na TV fechada, que é a TNT, o grupo Turner, e de qualquer forma eles vão abrir mão disso e botar no dia seguinte. Eu acho que era mais simpático dizer assim, liga para o Silvio, fala Silvio, que é o Oscar amanhã, né? A gente deixa. E o Silvio diz, não, tem o meu programa? Ah, eu não. Mas era mais simpático assim, a gente vai ser privado, quer dizer, a gente, né? Quem tem TV paga, não, mas quem não tem, dois terços do país, tem que engolir o carnaval e quiser saber do Oscar só no dia seguinte. Mas todo mundo hoje em dia tem uma internet, é muito surreal, você dizer, vamos exibir o Oscar amanhã, né? Pois é, não, e não faz sentido nenhum, gente. A gente já vai saber de tudo, não faz sentido nenhum. Muita água fria, é. Mas boa sorte para a Cristiane Pelagio, está super animada pelos posts dela, está mega animada, adora cinema, adora... E vai fazer parceria com o Miguel Falabella, né? Exatamente. E junto com um que está sempre, como é que ele chama? O Chechel? É Chechel? É verdade. Chechel está sempre com a Maria Beltrão, né? Está sempre com a Maria Beltrão, isso. Isso, que também é, entende tudo do cinema, ex-editor do segundo caderno do Globo, sabe tudo. Mas a gente, eu ainda tenho muita saudade do Wilkett, né? Ah, mas quem não tem, né, gente? Fazendo esse papel, acho que a Globo não conseguiu nenhuma solução para isso até agora, né? Com o Miguel pode ser divertido, Glória Pires lá fez as coisas dela no passado, poderiam ser outros atores, mas até agora eles não acharam quem tem essa função, né? De ser um cara muito interessado em cinema e que tem uma conversa boa. Eu acho que a Wilkett era... Sensacional, né? É, nesse ponto está sendo insubstituível até agora, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar de Netflix, depois de renovar a segunda temporada de 3%, está renovadíssima já. Renovadíssima já está em pré-produção, é. Pois é, depois de renovar essa temporada, agora a Netflix quer apostar em uma nova série brasileira chamada Samanta, é uma série de comédia, né, Padir? Uma série de comédia, o anúncio foi feito hoje pelo CEO, o cofundador da Netflix, em São Paulo. Ele esteve em São Paulo conversando com um grupo de analistas, eu estava lá, não teve televisão, senão a gente poderia ter registrado isso, mas foi uma coisa assim, um encontro tipo informal, mas bem formal, né? Ele lá no microfoninho dele, anunciou no meio de vários feitos da Netflix. Ah, e vamos produzir agora Samanta, que é uma comédia sobre uma ex-atriz Merim, que já teve dias melhores, e ela se casa com um jogador de futebol que passou 10 anos preso. Essa história é uma comédia e é tudo que sabemos. Aí, depois, uma das meninas da Netflix anunciou que vai ser feita pela produtora Luz Bragas, que é, que pertence à família Braga, de Sônia Braga, não, a produtora, na verdade, das sobrinhas, a Alice Braga, que é a atriz conhecidíssima também, e a Rita Braga, irmã da Alice. Então, não significa que ela estará no elenco, mas a produtora, o projeto é deles ali, e acho que é uma turma bacana também, bem enturmada com produções em Los Angeles. Ela está filmando A Rainha do Sul agora também, acho que é a segunda temporada, né, em Los Angeles, que é uma série feita lá, e a Warner exibe, aliás, o Space exibe aqui. Então, eles têm um trânsito, eles conhecem bem o mercado de séries mesmo no seu berço, que é Estados Unidos, e vão fazer essa série aqui, vamos ver o que vai acontecer. O Reed Hastings, que é esse CEO, falou ainda sobre a Lava Jato, foi perguntado sobre a Lava Jato. Ah, sim, é sério. Que está em produção, é uma série do José Padilha, o diretor do, fez o Narcos para a Netflix, nosso conhecido aqui pelo Capitão Nascimento, como chama? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Mas, em que pé que está essa série do Padilha? Então, o Padilha, é, pois é, ele não adiantou nada, ele só disse que está em desenvolvimento, entende a ansiedade da gente em querer conhecer os resultados, mas, por exemplo, essa da Samanta já é anunciada para o ano que vem. A segunda temporada dos 3% entra esse ano, de 3% entra esse ano, e essa da Lava Jato não tem definição nenhuma, como não tem na vida real. Eu acho que fica também meio esquisito a gente tentar produzir uma série de Lava Jato sem uma, sem um fechamento. Sem desenrolar no negócio, né? Total, total. Então, ele pode fazer um negócio, sei lá, daqui dois anos e a Lava Jato não ter terminado ainda. É uma possibilidade grande do jeito que tem se arrastado e tal. Aí, acho que eles não quiseram falar nada ainda. Entendi. Então, a Netflix tem todo o interesse em investir no Brasil cada vez mais e tal. Não é um dos principais mercados deles, mas é um mercado em ascensão, né? Nossa, estou perguntando aqui se essa história da Netflix é sobre a Simoni. Quero que você comente. Então, então, eu fiquei com uma ideia de Simoni na minha cabeça. Gente, será? Eu fiquei com uma ideia de Simoni na minha cabeça, porque a Simoni não é uma ex-atriz, mas é uma ex, é uma menina que a fama dela vem da infância e ela, a descrição é que ela já teve dias melhores nesse sentido. Tem muitas crianças que são muito famosas na infância que não conseguem transferir isso para a fase adulta. Então, acaba vivendo muito daquele passado em função daquilo e tal, apesar de toda a carreira dela como cantora e tal. E ela tem aí alguma coisa, teve até uma participação dela numa das rebeliões, né? No Carandiru, em que ela aparecia ao vivo no Gugu, aliás, porque o namorado estava preso, né? O marido, eu não sei se já era marido, era namorado, acho que era marido já. Mas tem essa relação, assim, eu já fiquei imaginando. Mas é uma comédia, né? Vamos esperar que tenha um despecho legal e tal. Vamos esperar. Bom, já que é para o ano que vem, vamos produzir esse ano já, então. Vamos começar a gravar esse ano já. Vamos começar a produzir esse ano, isso. Ah, legal. Isso. Bacana. Brazilian, e aí falamos, bom, foi basicamente isso, ele não adiantou. Eles são muito preparados no Media Trainer, né? Nossa. Pessoas perguntaram de números, eles só falam em 40 milhões de assinantes no mundo, mas não especificam o que tem no Brasil. E disse uma coisa interessante para quem reclama da internet. No mundo inteiro, por onde ele vai, ele encontra pessoas dizendo, a internet aqui nesse país é um lixo. Ah, ufa, achei que era só aqui mesmo. Né? Mas é um bom consolo, né? É, dá uma, a gente fica mais, é um confortinho no meu coração. Tá bom, beleza. Bom, vamos falar agora de Porchat. O Porchat tá nesse período de férias aí e assumiu a segunda-feira, que é o lugar que a Xuxa, né, tinha na grade da Record. É, mas ele já ia ao ar na segunda, né? É, ele ia segunda, sexta, né? Segunda, quinta. Segunda, quinta, isso, é. E agora tá passando por enquanto. Ele tinha, inclusive, essa roubada de tentar reerguer o horário que a Xuxa dava uma derrubada. Então, às vezes ele conseguia, mas é uma missão aí. Pois é, e agora, por enquanto, só tá passando de segunda-feira com reprises, né, com melhores momentos ali e tal. Só que não tá, não tá rolando, Pajia. A reprise não tá, às vezes reprise funciona, né? Em alguns programas a reprise dá até mais audiência do que o que passou ao vivo. É, só na TV Cultura, né, que isso acontece. Mas acontece. O cara tem uma segunda chance. O próprio Jô, quando eu entrava de férias, a Globo chegou a uma altura que desistiu de passar os melhores momentos, né? Ficou ocupando espaço com séries e tal. Mas, por exemplo, os justos mais na reprise, agora tava estourando no lote. É? Olha que incrível. Então, aí o Porchat, que é o Porchat, que eu gosto mais, inclusive, não tá rolando, Pajia. Ah, então, não sei. Eu acho que o Porchat ganhar não ganha, né? Ele ganhou alguma vez. Ele liderou poucas vezes, né? Não, pouquíssimas vezes, é. Ele liderou poucas vezes. Era um horário sem humor, sem talk show. É uma coisa em que a Record não tem tradição. E o Danilo Gentili vinha se desenhando muito bem no SBT, no ano também em que o Jô tava se despedindo. Esse é o contexto que o Porchat entrou no ar. Então, eu acho que agora a gente tem que esperar ele voltar lá pra ver o que vai acontecer sem o Jô, né? Com o Bial. É uma nova configuração. Isso. Mas a gente tem aí no SBT já a tradição antiga do Jô Soares. Quando o Danilo assumiu, até teve essa brincadeira de limpar os móveis do cenário do Jô, né? Pra tirar a poeira. E daí ele assumiu o lugar. E a Record não. A Record nunca teve nenhuma coisa de humor. Teve lá o Tom Cavalcante lá atrás, semanal. Não era um talk show. E nunca teve um talk show de fato. Então, eu acho que a gente... Eu quero acreditar que vai funcionar. Eu gosto muito dele. Eu também acho que agora ele volta com tudo, assim. De verdade. É, não. Eu acho que sim. Ele é um cara muito bom no que ele faz. Bom, temos muitas perguntas aqui chegando. Eu vou começar com a pergunta do Fernando Souza. Ele quer saber o seguinte. Como é que o Celso Portioli recebeu a notícia de que o Sabadão acabou e ele terá apenas um domingo legal com duas horas no ar? Como foi decidido ontem em reunião no SBT. Esse povo, gente, eles sabem de tudo, Padir. Como assim? Eu acho que é a diretora de programação do SBT que fica mandando coisas. Eu acho. Olha lá. O Fernando Souza que mandou. Ah, não reage bem no sentido de que é uma perda de espaço. Mas ele também ganhou alguma coisa aí, porque quando ele foi, a notícia para ele no mês não é de todo ruim. Quando ele foi trocado de domingo para sábado, o sábado naturalmente é uma perda de status, né? Para quem tem um programa de auditório, na tarde, sábado, na tarde, domingo, a tarde do domingo é mais nobre para isso. É um dia em que a família está mais em casa, as pessoas estão mais esparramadas, o sábado ainda tem um comércio funcionando com mais ativez e tal. Então, no domingo tem mais, tem uma turma mais disposta a ver um programa de auditório. É um dia mais nobre e ele tinha perdido isso para ir ocupar o lugar do Raul Gil e ele foi resgatado para o domingo. Então, a vida dele mudou muito em um mês. De repente, ele fica sabendo que ele não precisa mais estar no sábado, ele vai ficar só no domingo. Mas para quem se queixava, ele se queixa um pouco, e eu acho que ele tem toda a razão, de uma falta de estrutura no programa dele, de um direcionamento melhor e tal, ele vai ter mais chance de se dedicar a isso e se envolver com isso. O bom do animador é quando ele se envolve no programa, não tem aquela postura de só vou chegar ali para apresentar. E eu acredito que ele queira se envolver. Eu acho que ele é muito bom e tal, e acho que o SBT devia dar mais corda para ele. Eu também acho. O programa é muito pobrinho, você vê que é feito com infraestrutura mínima e tal. Então, era só dar uma injeção ali, acho que ele é divertido. Olha só, o Rafael Nascimento Bonfim mandou uma pergunta que parece com essa do Fernando Souza, mas ele quer saber o que tem de verdade nas mudanças do SBT, porque tem tanta coisa mudando ao mesmo tempo e todo dia tem notícia. Todo dia é verdade. Como é o nome dele? É o Rafael Nascimento Bonfim. Rafael todo dia, novidade todo dia de verdade. Mas aí no dia seguinte pode não ser mais. É, então. Aí ele perguntou aqui, o Silvio Santos já está voltando, é verdade isso? Já, já, né? Já está voltando. Teve até programa inédito domingo, ele foi super bem na audiência e tal. Mas ele, mesmo a distância, tem operado essas transformações, essas reformas. Quando estava longe, ficou aí telefonando. E a telefone aqui, ó. Oi! Oi! Maravilhoso. E o Rafael continuou, ele falou assim... Se o Silvio te liga aqui para fazer uma mudança no Talk TV, você vai dizer, é trote. Mas no SBT eles já estão acostumados, recebe a ligação. E ele fez lá a mudança de Dudu, do Fofocando, para Fofocalizando. Trouxe o 10 Pitini. Foram várias mudanças em janeiro e o homem longe, né? Estão longe e tão perto. Eu até comentei com o Banuti, meio desrespeitoso um pouco, né? Para ir com a equipe, assim, com as pessoas. Eu acho que estão... Totalmente. Fazia tempo que ele não estava assim tão inquieto. Agora ele está com a macaca. Cuidado no girar, é impressionante. O Rafael mandou aqui, ó. Gosto demais de vocês. O Talk TV ficou muito mais interativo agora com vocês em pé. Ah, que legal! Ficou mais dinâmico, que bom. Pera aí. Bom, Pitty. Vamos falar da cantora Pitty? Eu adoro a Pitty. Também adoro a Pitty. E ela está disputando em uma vaguinha no Saia Justa do GNT, Paddy. É, disputando parece que ela se candidatou. Acho que não. Acho que eles foram atrás dela. Ela vai fazer um teste, não vai, para entrar? É o que dizem, né? É o que dizem, é. É uma boa personagem para o Saia Justa? Ah, vamos lembrar que a primeira formação do Saia Justa tinha Rita Lee, né? Então, eu acho que cabe ali uma Pitty. É uma roqueira, brasileira, baiana, Rita Paulistana, vai, mas é muito autêntica no que diz. Muito interessada em não repetir teses, né? Ela não faz mais do mesmo. Ela tem opiniões próprias. Nesse sentido, eu acho que o Saia só tem a ganhar. Acho que tem que ter gente que não vai ali para corroborar teses, mas que vai para divergir, para apresentar outros pontos de vista. Nesse sentido, acho que vem super a calhar. E é uma baiana, né? A gente tem ali a Astrid, que eu não sei nem da hora. A Astrid também é super ligada à Bahia, mas não sei onde ela nasceu. Mas ela é, ela mora em São Paulo, mas tem uma pegada muito carioca e tem uma ligação forte com a Bahia. Tem a Mônica Martelli. Que é super carioca, né? E agora tem Thaís Araújo também, que fica um componente de diversidade no programa, né? Temos uma atriz negra falando de questões negras sem que outros falem por ela. É um assunto que sempre cai ali na pauta, que está sempre no nosso dia a dia também. Então, acho que tem uma diversidade legal nisso. Muito bem. Carlinhos Ortega. Padir, tem alguma coisa sobre a temporada de A Fazenda? Tem alguma novidade sobre a temporada? Olha, não tem nenhuma informação de que vai rolar, né? A Fazenda, né? Está em... É, então. Está em gaveta. O que eu acho? Que estão esperando os anunciantes se manifestarem. Vamos lembrar que o Big Brother estreou e acho que ainda está no ar, né? Com dois anunciantes a menos, que é o Big Brother, que tem toda essa audiência, esse fôlego. Então, eu imagino que para esse programa se consumar, é um programa caro, desloca todo mundo para uma fazenda, faz aquele corredor de câmeras, disponibiliza uma equipe 24 horas, então não é uma, são três equipes, né? É muito custoso o programa. Se você não tiver quem pague, ele não sai do papel. Pois é, eles tinham batido o martelo, eles tinham falado que iam, sim, fazer uma nova temporada esse ano, mas não tem mais nenhuma novidade, assim, eles só disseram, ah, não, vai rolar. Mas por enquanto... Mas acho que recuaram, o Power Couple foi bem, eles resolveram colocar o Power Couple agora, é. Muito bem. E o mesmo Carlinhos Ortega mandou aqui, ó, comenta ainda bem da volta do Pânico na Band. Ah! Seu pedido é uma ordem, Carlinhos. Isso está na nossa pauta. Está na nossa pauta de hoje. Padir, o Pânico voltou ao vivo, nesse final de semana, só que assim, voltou e não foi tão bem de audiência, não, assim, perderam, inclusive, para o Encrenca. Que é o humorístico da RedeTV. A RedeTV descobriu que o horário tinha potencial, fez o Pânico na Band, fez o Pânico na RedeTV há muito tempo. E, então, tentou, né, desde a saída deles tentou fazer. Fez Rafinha Bastos no Rolô, aí trouxe o Encrenca depois de um tempo e eles, não é que estão se desenrolando o Encrenca, né? Que coisa. Pois é, então, e assim, é o mesmo, na verdade, assim, é o mesmo estilo de programa ali, né? Tem ali os caras comentando que eles mostram aqueles vídeos de, aqueles virais e tal. Aqui o Pânico na Band tem viral, aí tem também umas mulheres bonitas lá que ficam dançandinho assim. É o mesmo estilo. Mulheres bonitas é fã modesta, né? Então, não tô um bagulho nem aqui, né? Se eu disser o cartão na minha cabeça, não posso falar. Tem lá as mulheres e tal. É o mesmo estilo e o Encrenca tá conseguindo, olha só, eu até anotei aqui os... Mas eu acho divertido isso porque é uma coisa meio chacrete, né? Muito, não, isso é muito. E aí depois de chacrinha, daquele período todo, começou a se arrefecer um pouco essa função da bailarina. As meninas do Faustão podem ver, elas são todas vestidinhas, não tem roupa de nada que elas vão com a hora. Mas é ligado o Pânico completamente chacrete. Olha, o Pânico marcou 4,8 de média contra 5,3 do Encrenca. Eles perderam por 58 minutos ali, mais ou menos, pro Encrenca. É, não é um bom sinal, não. Não é mais um retorno, né? Que deveria ter sido mais aguardado, sempre causa uma certa ansiedade. Normalmente o primeiro programa dá uma desperta, né? Foi a pior estreia desde o tempo que eles chegaram na Band, assim. É a pior de todas. Acho que é porque tá saturado também um pouco, né, Padir? Já não deu de Pânico na Band? Não é muito mais do mesmo, assim? Eu acho que mais do mesmo é, sim. Eles precisam procurar outras coisas. Mas eles têm tentado, mas não saem muito, né, do... Eles não saem muito do lugar. Esse que é o problema. Eu acho que tem sempre uma... Ah, vamos fazer um personagem novo e tal. Mas eu acho que na redação mesmo, sabe, as piadas têm sido mais fraquinhas, né? Precisava retomar esse fôlego. Muito bem. Olha só, a Record TV, ela... Quer dizer, a Record vai rodar em breve o filme do Edir Macedo, né? Eles vão produzir e tal, vão começar a fazer, gravar e tudo mais. Baseado na biografia do Douglas Tava Lado. Aí, muito bem. E eles já estão com planos para transformar esse longa que está por vir em uma minissérie para a televisão. Olha só que coisinha. E teve uma história que o Petrônio podia fazer o Bisco. Exatamente. E os personagens reais sempre ficam mais lindas no cinema, né? Impressionante isso. Como é que o Bisco Macedo vai se transformar no Petrônio Goltígio? Não tem nada a ver, né? O cinema, você vê como o cinema glamouriza a pessoa, né? Pois é. Muito forte isso. Agora, eu acho que precisa, Padinha, é uma coisa que... Quando eu li isso, eu fiquei, gente, mas não sei, uma minissérie sobre o de Macedo? Então, eles têm na... É claro que a audiência das novelas bíblicas e séries bíblicas da Record não é feita só de fiéis da Igreja Universal. Mas eles têm muita gente, não só da Igreja Universal, eles têm muitos evangélicos na programação. Entendi. Certamente se interessariam pela história dele. Entendi. Nesse ponto, eu acho que eles... Ah, vamos atender a uma demanda e vamos ter essa minissérie aqui, né? Pode ser que seja uma bobagem, pode ser que funcione bem. É claro que vai ser uma minissérie sobre o ponto de vista dele, né? Não vai entrar aí nada do que os inimigos falam, nada da... Naquelas reportagens do Jornal Nacional, em que ele ensinava a ganhar dinheiro com os fiéis, né? Sim. Mas, então, assim, pro meu ponto de vista, que eu gostaria de uma coisa mais imparcial, toda biografia, aliás, né? Quando é uma coisa de chapa branca, contada pela própria pessoa, perde um pouco da graça. Todo mundo tem um pouco de vilania, um pouco de mocinha. Total. Então, se você vai fazer isso um herói e tal, já... Eu acho que... Mas, de repente, tem um público forte, interessado nisso, a gente não sabe, né? Bom, vamos aguardar, então, essa minissérie sobre o bispo Edir Macedo. Só espero que os bilhetes no cinema sejam vendidos, de fato, e não... Que não aconteça o que aconteceu com os Dez Mandamentos, que eles venderam salas e salas, e as salas estavam vazias, né? Eles distribuíam ingressos, acho que, entre os fiéis, e eles não compareciam. Ah, para, Padir. Não, essa matéria foi feita pela Folha e pelo Estadão, e valeu mais de uma ocasião. Então, o cara chegava na bilheteria, tá esgotado, entrava na sala, tinha três pessoas. Nossa! É, pois é. Não é, não quer dizer que os Dez Mandamentos não tenham valido o que valeu. Valeu, a audiência da TV, o Ibope mensurou e não era errada, estourou no Chile, na Argentina, vai muito bem a novela, e depois ela foi compilada no filme, mas, assim, eles deram uma forçada de barra na bilheteria, sabe? Porque, realmente, tinha muita sala vazia com, em tese, bilheteria esgotada. Então, é tratado como o título de maior bilheteria do cinema nacional, mas não necessariamente visto pela bilheteria que ele anunciou. Olha que esquisito. Não, feio, né? Um pouco, mas tudo bem. Olha só, Alvinho Zebral. Quais novelas irão no canal Viva? Já falaram sobre Baila Comigo. Será? Me perguntam disso e eu não sei. O que existe é uma expectativa grande por tieta. Tieta? Tieta parece que esbarra num problema de trilha sonora. Por quê? É alguma coisa, sempre tem isso, né? Alguém que tem a questão dos direitos musicais, ela é mais... Ela causa mais restrições do que os direitos de imagem. Porque tem o ECAD que funciona de uma outra forma. Ah, tá bom. Qualquer coisa que toque em qualquer lugar tem que pingar na conta do ECAD que vai ser distribuído aos artistas. Isso não acontece com a imagem dos artistas. Isso é uma queixa dos artistas que tentam, aliás, isso é uma outra história, eles tentam, aliás, criar um sistema parecido com o de música, que é a imagem deles remeter aí a pagamento de direitos cada vez que for executada. Por isso até a Sônia Braga processou a Globo e tal, porque não recebeu, não foi avisada sobre reprises que ela não autorizou e não recebeu por isso. A Globo diz que paga todos os atores e tal, mas paga bem pouquinho mesmo, assim, é um... O que cai de centavos ali é um percentual pequeno, dependendo do salário do ator, né? É proporcional ao salário do ator, é um percentual e tal. Mas por que eu falei tudo isso? Porque Tieta tem uma... não tem um problema com os atores, mas tem uma coisa que esbarra em questão musical e tem Baila Comigo, falaram muito de Baila Comigo, mas os especialistas, os noveleiros de plantão acham que eles iriam, nesse momento, buscar uma novela mais recente do que Baila Comigo, que era uma coisa que... com mais possibilidade de audiência. Embora eu acho que para a herói é um machado, né? Que agora, que está passando agora, é de 79, se não me engano. Então, mas eles talvez busquem um pouco, uma coisa um pouco mais para cá, né? Tá. Que mais? Então tinha Tieta, era uma torcida, tinha uma lista de novelas, por exemplo, Celebridade também estava na lista, eu adoraria que passasse. Amo, amo. Tinha Celebridade, que era uma coisa que eu estava torcendo para rolar, assim. Morro de saudade da Laura Cachorra, né? Ai, maravilhoso. Podia ser bom nesse momento em que a Cláudia Abreu faz a doce, elou, a gente vê lá no papel da vilã da Laura. Dois personagens totalmente diferentes. Totalmente. E Renato Mendes, que fazia par ali, o Fábio Assunção, que era genial também. Ai, podia passar essa, hein? Jornalista do mal. Legal, legal. Podia passar essa. Olha só, o Rafael Nascimento mandou aqui, ó. Será que o caso do Pânico não tem a ver com a falta de verba da Band? Hum, acho que não. Porque o Pânico também vinha de uma emissora com menos estrutura, né, que a Band, a Rede TV. E saiu de lá também por causa de grana, eu acho. E agora, eles sempre também garantiram de alguma forma, quando eles estão no rádio também, na Jovem Pan, quer dizer, eles estão no rádio, eles vêm do rádio e eles mantêm essa tradição diária no rádio. Eles sempre trouxeram um pouco os anunciantes deles, né? Sempre teve uma divisão aí de custos com a emissora e dos rendimentos. Mas eles trazem, eles têm uma imagem que trazem os anunciantes com eles. E se a gente for ver Band por Band, o Masterchef não tem problema, porque tem anunciante, né? A gente sempre fala disso aqui. Ah, mas de novo, de novo, enquanto tem anunciante, porque tem público interessado e daí o programa vai em frente. Mas a gente conversou aqui com o Dan Stubak, por exemplo, sobre o CQC, que uma coisa levou a outra, né? O programa foi perdendo audiência e daí foi perdendo interesse de anunciante e o anunciante também foi deixando de investir e eles tendo menos verba para fazer o que eles faziam antes. Então, pode ser um caminho de mão dupla também, né? E o Gabriel, inclusive, perguntou aqui se a Band não corre risco de ter que vender mais horários por conta da crise, que está difícil na emissora. Gabriel DF. Gabriel, se você souber de alguma coisa a mais, me conta. Eu sou. Eu sei, o que eu sei é que eles não conseguem abrir mão do RR Soares, porque eles não tem como, fica um buraco, eles não fecham a conta, então precisam. Então, é uma coisa muito clara, né? Só... Não, tudo bem. Eu ia falar... Cortou, tá bom. Mudando de assunto, vamos falar de um bucho. Não parece que eu estou aqui torcendo para alguma... Não, mas a gente sempre pressiona muito os diretores e eles falam, poxa, nós somos pessoas de televisão, a gente também gostaria de fazer televisão nesse horário, mas precisa pagar, precisa fechar a conta. É isso. Então, fecha a conta. E aí está o RR lá. Eu não sei o que mais eles poderiam fazer, porque eles têm um canal inteiro vendido para a igreja, que é o Canal 21, é do Grupo Bandeirantes, né? Então, vende inteirinho, é a programação de cabo a rabo. Se não consegue fechar a conta com isso, tem alguma coisa de administração, né? Já não é um problema de... Eu acho, né? Bom, Padir, multishow. Multishow a gente sabe que aposta bastante em atrações humorísticas, né? De humor assim e tal. Só riso e música, né? Exatamente. E aí, agora eles querem investir em uma atração com crianças e para crianças, talvez ou para adultos também, né? Mas é com crianças. Eles querem fazer tipo uma disputinha ali entre as crianças. E aí a criança ainda vai mostrar, sei lá, se você vai fazer stand-up, tipo a gente aqui agora, entendeu? Um super. Para fazer o stand-up, contar uma piadinha e tudo mais. Acho que vai ser legal, né? Uma coisa que eles nunca fizeram isso antes com criança. É, é legal. Mas o programa com criança é sempre delicado e sempre dá problema, né? A gente vê que a Band fez falando em Masterchef, fez o infantil e não vai fazer mais. Não vai fazer mais. É, teve uma menina que foi alvo de assédio no Twitter. Não é culpa de quem produziu, sabe? É a cabeça do ser humano que está muito louca. E as redes sociais acabam expondo os loucos como a gente não tinha antes. Esse é o lado ruim de rede social. Então, deu um freio no Masterchef Kids. E agora o Multishow vai fazer o programa humanístico com crianças. E requer sempre mais cuidado. Eu acho que criança tem muito potencial para ser engraçada, para gerar audiência, para gerar nossa identificação, nossa, sabe? Aquela coisa de você cuti-cuti. Mas é delicado, né? Então, eu acho que é uma missão corajosa. Ainda mais com piada, né, gente? Tem que ter um limitezinho ali. Tem criança que é engraçada. É legal ver isso, né? Quando você encontra um humorista, um cara muito engraçado, você sempre pensa, você já era isso desde quando? E o cara fala, não, eu já era engraçado no prédio. Isso é legal, você pegar essas criancinhas e tentar revelá-las agora, né? Verdade. Bom, começam a gravar em abril e tem estreia prevista para julho. Vamos aguardar. Mas vai ser uma tarefa para quem fizer o casting, né? Nossa! Para quem escalar esse eleito. Parecem crianças de 7 a 11. Ai, gente, muito bonitinho. Mas tem uma turma engraçada. Tem uns moleques muito boldos, eu acho. Vai ser fofo. Bom, a Globo está testando mais uma que está em teste aí, hein, Padir? Maju, para a bancada do Jornal hoje, aos sábados. Porque a Sandra Lemberg e o Evaristo ficam segunda a sexta, né? Tem esse revezamento, né, gente? Eles revezam ali a bancada aos sábados e a Maju vai entrar nesse balaio aí, parece, hein? Não, eu achei ótimo. Vou gravar um piloto hoje com ela. Bom, né? Bom, bom. Adoro o Maju. Não, eu acho... Super bom. O tom dela está bacana agora, né? Não, ela é muito coloquial e muito completa, né? Ela não... Você não perde detalhes. Ela é informativa e ela é coloquial. Isso é muito difícil de juntar. Então, acho uma ótima mesmo. Acho bem legal. Eu também gostei muito dessa notícia. Tomara que ela... É, ela tem uma cara de Jornal hoje também, né? De bancada de Jornal. Eu acho super. Tem uma coisa mais descontraída e tal. Dá para brincar. Christopher Lima. Tem alguns boatos no Twitter de que o Big Brother vai fazer uma casa de vidro com o ex-Big Brothers. Antônio, Mayla, Gabi Flor e mais uma pessoa que vai sair hoje e teria uma votação para escolher alguém para retornar para o... Uma repescagem, né? Não é impossível, não. Os boatos começaram hoje. E aí, Padir? Não, eu não sei de nenhuma notícia concreta sobre isso, mas não é impossível. A repescagem é uma prática que tem se dado, né? Nos realities, né? É verdade. Acho que já fizeram isso uma vez com a... Lembra que teve um que a Ana Mara voltou? É. Uma Big Brother, ela voltou. Acho que foi isso também. Fizeram a votação e aí ela voltou e inclusive levou o prêmio. Mas casa de vidro é uma coisa tão animal, né? Parece zoológica, tão coisa. Ah, é estranho demais, Padir. Aí bota no meio de um shopping, uma casa de vidro, as pessoas passam, fica... É estranho demais, né? Nossa, né? Mas... Acho que dá audiência, Padir. Acho que rola uma audiênciazinha bacana, então eles fazem. A audiência rola, assim, né? Gente, esse foi o nosso Papo de TV de hoje. Adorei aqui ficar em pé com você, Padir. A gente tá mais agora soltinha, né? Dá pra ir pra trás. O Ricardo grita com a gente. O Ricardo vai ter um surto ali. É, eu vou. Eu fico lá. Pra frente, pro lado. Gente, aqui ó, canal do Talk TV no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. E o site talktv.com.br, onde você encontra audiências, matérias gravadas. Certo? Alguma consideração final, Padir? Nossas externas. Não, por hoje é só, né? Por hoje é só. Amanhã tem mais. Tem mais, muito mais. Beijo. Beijo.